Armamar é um pequeno concelho do distrito de Viseu, situa-se na região do Douro Vinheteiro e é conhecido como a capital da maçã da montanha. Vamos conhecer Armamar. Este concelho localiza-se na transição entre o Val do Douro e as altitudes da beira interior. Cerca de um terço do concelho fica nesta descida abrupta entre o Planalto de Armamar e o Rio Douro. Aí subimos cerca de 500 metros em pouco mais de 3,5 km. São as encostas formadas por linhas de água e ribeiros que desaguam no Douro. Aí vemos a vinha e as quintas dedicadas à produção de vinho de mesa e vinho do Porto. É nesta zona que vemos a maior parte do enoturismo e turismo de habitação. Tchau! 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 A irmida já existia em 1163 e era procurada por quem tinha dificuldades em ter filhos. Para isso, tinha de dormir ao relento em cima da fraga da fertilidade. Para esse efeito, aqui vieram D. Fonso V, em 1454, e o seu filho, D. João II, anos mais tarde. Ao lado de Fontelo fica a povoação de aldeias, onde podemos ver antigas casas brazonadas, cada uma com a sua capela do século XVIII. Mais a norte fica a freguesia de Vacalar e São Joaninho, ambas dedicadas ao cultivo da vinha e do olival. Daqui de Vacalar, eram naturais os beneméritos Gaspar e Manuel Cardoso. Eles deixaram uma considerada fortuna para a construção do Hospital de Armamar, que abriu portas nos anos 60 do século XX. São Joaninho fica no vale do rio Tamilogos. Mais adiante fica Folgosa, a localidade mais grande. Mais a norte do concelho de Armamar. Em Folgosa fica uma das quintas mais antigas do Douro, a Quinta dos Frases. Esta quinta teve origem nos monges de Sistere, do Mosteiro de Salzedas. Veja o nosso vídeo sobre esse mosteiro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí De Folgosa vamos subir a Santo Adrião e Vila Seca, passando pela Foz do Tedo ou subindo por Marmelal que tem uma vista espetacular sobre o Val do Douro na Foz do Tedo. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 a Igreja de São Miguel e a sua envolvente. A Igreja de São Miguel é uma igreja do estilo românico, do início do século XIII. Ela pertenceu ao Mosteiro de Salzedas até o século XVI. No século XVII, ela fica na dependência da Ordem de Cristo como colegiata até o século XIX. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Na rua Cânio dos Reis descobri esta antiga capela pertencente a uma antiga casa de 1620 e esta outra, também da mesma época, com brasão, mas sem estar catalogada. Para a Norte, Armamar são essencialmente vinhas, para a Sul temos o Planalto repleto de macieiras. O município de Armamar é um dos maiores produtores nacionais de maçã e esta representa uma das mais importantes fontes de rendimento das famílias. Num ano normal aqui, produzem cerca de 75 mil toneladas de maçã numa área de cerca de 1.800 hectares, o que representa cerca de 30 a 35% da produção nacional. Música 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 Música